Mais de 6 bilhões de reais foram investidos desde o início do ano em programas de educação, saúde e segurança pública. O dinheiro foi por meio de transferências voluntárias da União. Na cidade de Formosa, a 75 quilômetros de Brasília, a polícia está equipada com novos carros de patrulha e mais homens nas ruas. Seis viaturas que fazem ronda na cidade 24 horas por dia. Doze motocicletas para acessar os lugares onde os carros não podem entrar. 240 guardas municipais fardados e treinados para auxiliar na segurança dos 108 mil moradores da cidade de Formosa, no estado de Goiás. Antes nós fazíamos só a segurança do patrimônio. Não tínhamos o patrulhamento, porque não tínhamos veículos nem suporte. Fazíamos só a segurança patrimonial. Depois que veio os equipamentos, tivemos treinamento e temos o serviço de patrulhamento também. Para reforçar ainda mais a segurança, a cidade de Formosa conta também com esta van equipada com seis câmeras de vigilância. Daqui de dentro, por meio desses comandos, os guardas monitoram todos os cantos da cidade. É uma pequena central de monitoramento móvel. O investimento de um milhão e meio de reais veio dos recursos de transferências voluntárias da União. E só foi possível porque a Prefeitura apresentou o projeto junto ao Pronace, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. A Prefeitura de Formosa inscreveu o projeto no SICONVE, Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse. Todo o trabalho para conseguir o dinheiro é pela internet. A Prefeitura apresenta o projeto, junta a documentação necessária e faz o acompanhamento online do processo. Assim que o projeto é aprovado, segue para a assinatura do convênio. E o dinheiro é liberado pelo banco. A partir agora do segundo semestre, o desembolso das parcelas referente à aplicação dos recursos, ela será feita de forma integrada com os bancos oficiais, de forma totalmente automatizada, indo direto para a conta corrente, tanto das entidades sem fins lucrativos, que podem ser contratadas para esse fim da aplicação dos recursos, quanto para estados e municípios, quando o recurso é direcionado diretamente em programas que vai o recurso diretamente para o Estado ou para o município. Só neste ano, cerca de 8 mil transferências voluntárias foram feitas pelo SICONVE. 77% foram para prefeituras e 13% para entidades privadas sem fins lucrativos, o que corresponde a mais de 6 bilhões de reais em valores transferidos. Por meio do SICONVE, a Prefeitura de Formosa pôde aparelhar a guarda municipal e o investimento já alcançou resultados positivos. Com certeza foi uma melhoria muito grande para a Formosa. Com a guarda que chegou, a coisa melhorou.